Agora, o Marco Civili coloca um entrave, essa nova versão. Ele diz que, exceto as questões de nudez não autorizada, de postagens com nudez, fotos e vídeos não autorizados, a pessoa vai precisar ir até o judiciário. Ela vai precisar ajuizar uma ação para retirar o material que, de repente, o provedor já tem a ciência de que é ilícito. Então, alguns críticos estão dizendo que seria uma forma de dar mais poderes para os provedores, até porque, e nós falávamos aqui no intervalo, certos conteúdos com material ofensivo, eles geram um valor para o provedor. Pois é, o usuário pode pedir indenização? Pode, sim, uma indenização por danos morais no caso de haver uma violação das suas fotos privadas. E tem uma outra coisa que é interessante nisso. A frase que eu mais gosto para definir a internet é a frase de um pesquisador do Berkman Center, da Universidade de Harvard, que diz assim, a internet é um conjunto de plataformas privadas que tolera o discurso público. O Marco Civil, ele vem nesse sentido de devolver aos usuários da internet, aos cidadãos, aqueles que têm direitos fundamentais, garantidos por tratados internacionais e pela nossa Constituição, do tipo de experiência que nós queremos que esses provedores privados nos deem. São inúmeros os casos, eu falei isso há um tempo atrás em uma outra emissora de TV, de fotógrafos profissionais que usam o Twitter e o Facebook para expor o seu trabalho. Sem autorização? Não, eles têm autorização e eles têm fotos de nu artístico, ou que agridem alguns usuários que não toleram a nudez, ou que eventualmente passam pelo crivo do próprio provedor da aplicação, o Facebook faz isso bastante, e tiram o conteúdo da foto artística profissional. Porque da forma como as coisas são hoje, a gente está usando plataformas que são privadas, a gente precisa submeter a essa regulamentação privada. É por isso que a ênfase do próprio Marco Civil lá, mais para o final do texto, é de dizer o seguinte, o governo precisa incentivar o uso de plataformas e padrões abertos para evitar esse tipo de abuso por parte do provedor privado. de dizer o seguinte, olha, tu quer usar o Facebook, tu vai usar segundo as regras do Facebook e a gente não tem nenhum tipo de ingerência sobre esse tipo de conteúdo. Então é muito mais grave do que eles simplesmente quererem lucrar com o conteúdo que lhe convém. Se o conteúdo não lhe convém de qualquer forma, ou se simplesmente um dos operadores lá do Facebook disser, as fotos do Sebastião Salgado que mostram seios de índias, elas são inapropriadas para trafegar no Facebook, eles podem fazer isso do jeito que quiser. Aí por isso o Sebastião Salgado é que vai ter que fazer o caso dele perante o judiciário para dizer o seguinte, olha, essas fotos, elas são expressão cultural brasileira, liberdade de expressão, elas são fruto da minha liberdade de expressão e o Facebook cometer um abuso econômico e um abuso jurídico gritante aqui com isso me deve uma indenização nesse sentido. Pior que tu já aceita essas condições quando tu aceita o termo do Facebook. Claro, mas aí é que entra o direito do consumidor para dizer essas condições que o Facebook coloca são abusivas e o juiz no judiciário vai ter a possibilidade de resolver todas essas situações. Nesse caso, de que maneira o usuário pode solicitar, por exemplo, que seja retirado o seu nome de um banco de dados, utilizado para enviar propostas de publicidade, de marketing, enfim. Ele pode exigir isso judicialmente? Como é que ele pode solicitar ao provedor que ele não seja incluído nesses cadastros? Pode, pode. É mais comum solicitar a retirada desses grandes provedores, como o Facebook e Google até mesmo. Algumas decisões já tratam essa possibilidade, justamente como eu falei antes, bastaria uma simples notificação. Atualmente, sem o marco civil, a simples notificação de um conteúdo ilícito, se já serviria para que o provedor devesse retirar do ar e, caso ele não retire, essa omissão dele vai fazer com que a pessoa ofendida possa ainda processar o próprio provedor pela omissão a título de danos morais. Só que aí é que tem a outra ponta. Se por um acaso, ao retirar mediante uma notificação, uma mera notificação dizendo, eu, Diego, estou ofendido com o conteúdo dessa foto aqui, que foi colocada no ar e ela está violando a minha crença, ela está violando a minha cultura, ela está violando a minha raça, o que quer que seja, e lá do outro lado for cometido um abuso com a liberdade de expressão do outro usuário, se abre também a margem para que esse usuário questione a prática do provedor perante o judiciário. É um binômio que precisa conviver de forma razoável. Nas duas pontas, né? Sem dúvida. Para nós encerrarmos a discussão, quais são alguns dos pontos que deveriam estar incluídos no projeto do Marco Civil e que ainda não foram discutidos ou não foram contemplados, não foram vistos ainda? O Marco Civil optou, ao falar sobre essa responsabilidade do provedor no que diz respeito à retirada, a obrigar o usuário a obter uma ordem judicial para retirar determinados conteúdos, ele deixou de fora a discussão dos direitos autorais. Ou seja, grandes detentores de conteúdos, empresas de filme, grandes gravadoras, ainda podem retirar determinados conteúdos simplesmente notificando o provedor sem a necessidade de uma ordem judicial. Então o Marco Civil optou, o Molon, enfim, o grupo de pessoas que está envolvido nisso, optou por deixar essa discussão para depois, numa nova lei de proteção de direitos autorais, mas ao mesmo tempo parece que demonstra que os direitos autorais são mais importantes do que a própria honra e o próprio direito das pessoas a retirar materiais ofensivos do ar. É uma questão bastante complexa também. Gerson Diego. Eu não saberia responder essa pergunta, porque basicamente à medida em que cresce, digamos assim, a pervasividade da internet por todas as coisas do cotidiano, é possível que a gente enxergue todo o tipo de ponto do direito pátrio da vida social que possa ser jogada debaixo do guarda-chuva do Marco Civil. Eu acho que basicamente o Marco Civil, do jeito em que está, ele já inclusive está tocando em muitos pontos que não deveria tocar. Ele já está trazendo muitas coisas técnicas que não deveria tocar. E eu acho que basicamente ele deveria ficar e continuar restrito a quais são os princípios que a gente quer para o uso da internet no Brasil, quais são as garantias fundamentais de todos os usuários, quais são os deveres de todos esses usuários e ponto. A partir do momento que a gente começa a determinar quem vai fazer a regulamentação da neutralidade, na situação A, B, C, D, E, F, quais são as diferentes diretrizes para a neutralidade. Os dados, eles precisam ser armazenados no provedor, no estado contigo ou ao local onde eles são capturados ou ele pode... E tantos detalhes, abre brechas também, né? Abre muitas brechas para a própria questão da interpretação. Então, eu ficaria com o Marco Civil com esses três pontos mais controversos no texto como está, que é a questão da neutralidade, a guarda dos registros na internet e a retirada dos conteúdos. Basicamente porque essas são as três coisas que afetam os direitos e as garantias que nós temos estabelecidos desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Liberdade de expressão, privacidade e sigilo das nossas comunicações e, ao mesmo tempo, o direito de, no âmbito da nossa autonomia privada, fazer o que a gente quiser desde que a gente não ameace e viole direito de mais ninguém. É liberdade, né? Fundamental. Eu concordo com o Diego e acho importante que o Marco Civil ele venha a preservar o direito de que todos tenham possibilidade de ter acesso à internet. Porque eu digo assim, nós estamos atravessando uma fase na sociedade mundial e principalmente no Brasil, que é uma fase onde nós temos algumas escassez. Hoje nós não temos acesso, hoje nós não temos... mas isso tudo será superado. Aqui alguns anos, não sei se daqui cinco, daqui dez anos, ou daqui vinte anos, todos nós estaremos conectados. Então, permitir que nós tenhamos uma igualdade de acesso e de condições a essa grande rede é um importante diferencial cultural, competitivo, social. Então, por isso, muito boa a fala do direito quando ele fala... do Diego, quando ele fala que o Marco Civil tem que se concentrar muito em cima dos direitos dos cidadãos. Então, isso é fundamental. Vamos lá, então, para as dicas de livros e filmes dos nossos convidados de hoje. A discussão está ótima. A gente vai deixar para vocês aí na tela qual é o endereço que o Diego comentou para que você possa acompanhar a evolução do projeto do Marco Civil da internet desde o seu início, já que agora também está no Senado. A gente vai repetir para você. É cgov.urx.br. Entre as dicas de livros, a primeira é do Diego, Code and Other Laws of Cyberspace. O que trata essa obra, Diego? Eu acho... Essa é a obra que eu tinha em casa e eu pude trazer, mas eu acho que essa obra já está traduzida para o português. Esse professor, que foi um professor por muito tempo em Stanford, nos Estados Unidos, agora dá aula na Faculdade de Direito de Harvard, ele disse o seguinte, o código no espaço cibernético é a lei. Aquele cara que vai lá e codifica um determinado programa de computador, ele por si só já está te dando os limites do que tu, o usuário, que não se dispõe a mudar esse programa de computador, tu vai poder fazer com esse programa de computador. É por isso que eu trouxe esse livro para a gente corrigir uma grande falácia que vem sendo falada a respeito da liberdade, da grande liberdade que a gente tem na internet. potencialmente a internet é a tecnologia mais liberalizante e mais libertadora que a gente já criou na história da humanidade. O problema é que a experiência que nós temos, a dificuldade que nós temos de entrar nos tecnicismos da internet fazem com que a gente precise depender de situações, de plataformas que os outros nos dão. Então, o código que os outros nos dão, mesmo que não haja lei nenhuma regulamentando, ele já diz o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, nesse sentido, é muito importante que as pessoas se apropriem de uma obra como a do Lessig para que elas acabem com essa grande bobagem que está sendo dita de que, olha, estamos regulamentando a internet, isso é uma grande ameaça totalitária do Estado. Não, a gente só está com uma iniciativa como o Marco Civil querendo estabelecer os limites no tipo de internet que nós queremos, já que isso nos é dado por outros. Está certo. Já a dica do Guilherme é adivinável Mundo Novo. O que trata essa obra, Guilherme? Essa obra é bastante conhecida da década de 30, se não me engano, e o autor prevê um futuro distópico, um futuro imaginário onde a coisa mais importante nesse futuro é a tecnologia. A tecnologia tomou uma tecnocracia, também que se chama, então todos os aspectos da vida são envolvidos pela tecnologia e no final das contas se esquece que por trás da tecnologia há pessoas, há certos valores que também precisam ser preservados. Então, nós nunca podemos perder de vista esse futuro que o Huxley imaginou lá na década de 30 e quando a gente lê essa obra ela continua muito atual porque muitas das coisas que ele trata ali, realmente muitos dos problemas estão acontecendo hoje. Já nas dicas de filmes, a dica do Gerson do Diego é a mesma, o filme A Rede Social. O que trata esse filme para quem ainda não teve oportunidade de assistir? Bom, na verdade a rede social mostra toda a saga do Facebook, como se originou desde a Universidade dos Estados Unidos e aquela iniciativa que era apenas de um jovem que não conseguia se relacionar muito bem com as pessoas e que construiu uma das maiores potências da internet também levou hoje a humanidade a fazer um trabalho voluntário. Hoje todo mundo trabalha a cada minuto para o Facebook. O Guilherme colocava no início a forma como o Facebook utiliza todas as nossas informações, a nossa forma de atuar no Facebook para fazer negócios bilionários. Eu iria mais longe ainda só para dizer o seguinte, eu acho que a rede social quando interpretado a luz do Marco Civil ele mostra uma série das coisas que a gente falou aqui. É um jovem com um único computador e um grupo de amigos com uma linha neutra, burra, aquilo que ele estava fazendo que criou uma ferramenta que talvez ele não pudesse ter criado se por um acaso de princípio aquela rede, aquele tubo de conexão não fosse neutro. Além disso, depois disso vem todas essas coisas. Hoje a gente faz no Facebook o que o Marco Zuckerberg quer que a gente faça. basicamente por conta disso que a gente tem o Marco Civil e que a gente avançou nesse sentido. Já a dica do Guilherme é o filme A Vida dos Outros. Esse filme ao lado do livro 1984 talvez seja uma das representações mais interessantes de como a privacidade quando afetada e quando desrespeitada pode levar a efeitos nefastos na vida da pessoa. Então é um filme alemão que trata sobre uma situação ainda na Alemanha Oriental onde algumas pessoas da polícia da Stasi da polícia do próprio estado passaram a monitorar instalar uma série de escutas dentro da casa de uma pessoa que seria um inimigo daquele grupo e a partir daquele momento a gente começa a ver como a vida familiar daquela pessoa vai se desestruturando e como os efeitos nefastos já no final do filme são demonstrados em função da violação da privacidade dele. Nós nunca podemos perder de vista que a privacidade é um dos direitos humanos que todos nós temos os mais importantes para o livre desenvolvimento da nossa personalidade. Tá certo. Gente, muito obrigada pela discussão de hoje e até a próxima. A você que esteve conosco obrigada pela audiência lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras às 11h30 da noite com reprises aos sábados às 2h da tarde. Eu espero você na próxima semana. Até lá.